Eu acho que nós estávamos merecendo fazer um bom jogo em casa. A equipe está se ajustando, se arrumando. E nós sabíamos ter um pouco de dificuldade, mas está se acertando. Então hoje foi uma equipe da maneira que eu gosto de jogar. Mesmo no primeiro tempo, nós fizemos uma pressão grande em cima do adversário, tivemos inúmeras oportunidades, finalizando bastante. E uma equipe joga para frente, joga ofensivamente. E aos pouquinhos está se encaixando. E eu acho que ali é de suma importância você vencer o jogo, da maneira que venceu, como vencendo. Para dar uma tranquilidade para o grupo também, uma autoconfiança. Até pelo resultado negativo que tinha acontecido na Série B. Então eu acho que foi importante. É um início, que eu acho que tem que ser assim em casa. Você jogando em casa, perante a torcida, num campo como é o nosso. Um campo muito bom. Você não pode jamais pensar que você não vai jogar bem e que não vai ter resultado. Tem que ser dessa maneira que foi hoje. Exercendo a pressão do adversário, não dando espaço, jogando em busca do gol. E a equipe está se qualificando, está se entrosando. E a tendência é que tenha uma evolução dentro da competição. O que é a equipe? Olha, eles têm essa tranquilidade que tiveram no dia de hoje. A equipe é muito qualificada tecnicamente. Alguns jogadores mais novos ainda, que sentem um pouco. Até a gente tinha conversado muito em relação a isso. Às vezes o posicionamento, talvez em relação à própria torcida. Não é tão grande, mas alguns jogadores, pela fatoridade, sentem um pouco. E isso é passar com o tempo. A equipe jogando bem, a torcida vem a nosso favor, vem do nosso lado. E a equipe tem qualidade para isso, para jogar bem, jogar forte no adversário. Pela juventude, pelo trabalho físico que está sendo muito bem realizado. Pela condição que a diretoria nos dá também. Então, acho que a equipe tem condição de jogar forte. É isso que a gente está querendo. Para uma equipe que joga dentro de casa, que o adversário tem uma nossa equipe. Que a gente exerça uma pressão grande. Olha, eu não imagino isso. A gente sabe que o futebol, principalmente agora, que está fechando a janela no exterior. Eu até comentei isso aqui em outras coletivas. O Rodriguinho, eu não vou exagerar em falar que ele joga em 20 equipes da Série A. Mas em 15 ele joga. Tem muito potencial, tem muita qualidade. E passou a ter uma seriedade em relação aos trabalhos também. A gente usou um pouco o lado psicológico, colocando ele de capitão da equipe. Aí, isso fez muito bem para ele. Ele assumiu essa posição de líder, de capitão. Então, tem uma cobrança em relação a ele e aos demais companheiros. E ele amadureceu muito. Com essa... Com a condição de dar a passadeira de capitão para ele, ele amadureceu muito. E está com uma seriedade muito grande, está querendo. E dessa maneira, vai ajudar em nós e muito. Eu, a intenção minha, já conversei com o Salum, com o Alexandre Paris. A intenção é que ele permaneça. Agora, logicamente, vai vir propósito, como está acontecendo, está aparecendo. Aí, cabe a diretoria tomar uma decisão. A gente pensando em acesso, eu acho que tem que pensar em ficar com o Rodriguinho. O nosso time tem finalizado bastante, tanto é contra o Inter, já. Na Copa do Brasil, o Rodriguinho finalizou várias bolas de longa distância. A gente tem finalizado. Fizemos alguns gols, assim, na Série B também. O Doriva fez um gol de longa distância. O Andrei. A gente pede bastante que procure finalizar. Não pode ter medo de finalizar. Mesmo que é. A equipe acertou muito no nosso tempo. O aproveitamento foi muito grande. Nas bolas, nós fomos à frente. A gente trabalhou com tranquilidade. E teve um aproveitamento muito bom. Tivemos mais algumas oportunidades ainda. Mas, assim, o aproveitamento em relação... Até o próprio passe, que nós vimos errando muito. Enquanto o gol, a gente errou bastante. Hoje, já houve uma melhora. E aos poucos, né? Nós estamos encaixando a maneira de jogar com dois meios. É a maneira que eu gosto de jogar. O Kleber, a gente está sentindo um pouco. Mas, está tendo uma evolução. Hoje, já foi dentro daquilo que ele foi comigo no Criciú no ano passado. Dar uma liberdade para o Rodriguinho. Movimentar. De ambos os lados. Chegar à frente. O Nicão também, né? Dentro daquilo que a gente vem jogando. Com dois homens de... Sem homens de referência. Com homens de movimentação à frente. O Nicão faz muito bem esse papel. Porque ele, além de proteger a bola na frente. Ele se movimenta. Uma infelicidade de ter feito gol no dia de hoje, né? Mas, tem um poder de finalização muito bom. E a dor que dá esse tempo à nossa equipe também. Ele prende bem a bola na frente. É o que a gente colocou. A gente está trabalhando muito taticamente nessa equipe. E aos poucos está se encaixando. É uma equipe forte fisicamente. Uma equipe com saúde, né? Até conversei com eles ontem. A equipe nossa é muito nova. Então, a equipe tem que jogar forte. Nós temos aí o Kreber. Ele tem, acho que, 29 anos. 30. O restante tudo, 21, 22. O Rodriguinho e o Williams, 25 anos. Então, a equipe tem que jogar forte. E a gente quer isso dela. E ela vem jogando forte. A gente provou isso aí. E a gente espera que tenha uma continuidade. Para que possamos realmente acertar essa equipe. Ainda dentro do que nós estamos planejando com a diretoria. Se ter que viabilizar algum reforço em algum setor. A gente vai viabilizar. Para que possamos ter reposição em todos os setores. Paulo, você falou em acertar a equipe, em reforço. Mas, o que significaria para o teu plano de subir a Série A e perder o Rodriguinho agora? Olha, eu trabalhei o ano passado no Criciúma. E nós trabalhando a cada jogo. Acho que cada jogo é uma decisão. Eu penso assim. A gente não trabalhou por metas. Tantos pontos, tantos jogos disputados. Fazer tantos pontos, não. A cada jogo. Uma decisão. Então, esse é o pensamento. E não é diferente aqui. E nós temos que pensar assim. É uma sequência de jogos difíceis. Viagem. Desgastante. Olha. O tempo é curtíssimo. Até na oração. A gente procurou orientá-los. Acho que é de suma importância na recuperação. Acho que isso é de suma importância. O desgaste é muito grande. O intervalo de um jogo para outro é pequeno. Nós precisamos de uma vitória como essa. Mas é apenas uma vitória. Tem uma sequência também. Isso é importante. A equipe não perde. A oito jogos. Perdeu apenas os primeiros dois jogos. Teve uma sequência mesmo. Tem dois empates em casa. Mas teve uma sequência boa. Então, a equipe está em oito jogos sem perder. Mas tem uma seriedade. Acho que o campeonato é muito longo. Você tem que manter uma regularidade muito grande. Nessa competição. Então, a gente está procurando ter os pés no chão nesse sentido. De orientá-los também. Que não haja empolgação. Para que possamos realmente fazer um bom jogo na sexta-feira. Essa logística de viajar antes. Treinar no local que a gente vai jogar. Nós vamos viajar para Belém. Nós vamos ficar lá também para fazer o jogo contra o Asos. A gente procurou com a diretoria. Foi antecipado esse jogo. Era no sábado. A gente puxou para sexta-feira. Para que pudesse já ficar em Belém. Após o jogo contra o País Sanduí. A gente viajasse para Maceió. Para a gente fazer o jogo contra o Asos. Então, acho que é importante essa logística. Para você ter a equipe recuperada. Descansada. Para conseguir os bons resultados. Vai o técnico Paulo Comelli. Na análise ideal.